Bom, a gente tem feito as entrevistas com os técnicos e depois a gente reúne os atletas, aqueles que são os principais. E foi algo que a gente começou já nesse ano diferente, que é o ano olímpico, e hoje eu tenho uma oportunidade única, porque eu estou reunindo talvez a dupla de irmãos, a única dupla de irmãos campeões, não, campeões nacionais nas suas categorias, mas a única dupla de irmãos que foi medalhista também em campeonatos brasileiros absolutos. Ambos vão estar na seletiva olímpica desse ano, aqui está Alex, Assunção, Vinícius Assunção, tudo bem, gente? Tudo bem. Tudo ótimo, não fiquem nem um pouco envergonhados, porque é um momento único, porque vocês vão disputar uma seletiva olímpica em algumas semanas, eu tive a oportunidade de acompanhar o treino de vocês em Cabo Frio, e agora até vocês vieram treinar aqui no Marialenque. É diferente treinar em ensina curta e ensina longa ou não? É muito, muito diferente, só que com o treino a gente já... a gente já vai pegando o jeito e tal, e depois você acostuma a ter menos virada, e aí você consegue, tipo, encaixar mais o nada, com mais tempo nadando do que virando, então, de alguma forma, ajuda muito também. No meu caso já é um pouco diferente, eu demoro um pouco mais para me adaptar, a Alexa geralmente nada melhor em piscina longa, eu prefiro mais virada no treinamento. Mas você rende bem na longa? É, na longa, na competição, eu consigo manter mais a minha perna e meu braço mais contínuo, porque chegando na competição em 25, eu começo a travar bem mais do que na longa. O Murilo Sartori, quando ele veio treinar aqui, ele falou algo muito parecido com o que você acabou de dizer, de que assim que começam os primeiros treinos, uma das primeiras coisas que ele teve que se adaptar é trazer um pouquinho mais a perna para cima e trabalhar para sustentar o treino. É, eu sinto bem, ainda mais na parte de velocidade, quando eu inicio mais o treino, aí chega mais no final, eu já estou mais tranquilo, descansado, e eu consigo render melhor o treino. Bom, vocês têm uma carreira bem interessante, porque a Alexa foi medalha campeã brasileira no Infantil 1? No Infantil 1 eu fui vice-campeã. Vice-campeã, já no Infantil 2 eu já fui campeã brasileira, né? E o Vinícius só foi campeão brasileira o quê? No Júnior? No Júnior 1. No Júnior 1. Eu peguei meu primeiro brasileiro que foi Juvenil 1. Então, vamos lá. Primeiro brasileiro, primeira final. E a primeira final. Olha, imagina, aí o cara está lá em casa e vai dizer assim, poxa, eu já sou campeão brasileiro desde Infantil e você chegou no alto nível. Você só foi ser campeão brasileiro no Júnior 1 e já está... Então, como é que é esses dois caminhos aí? Para mim foi bem difícil no início, mas eu me sentia motivado, porque eu tinha a Alexa lá em casa. Bom referência. Bom referência e eu buscava sempre ser melhor do que ela para tentar chegar no nível dela. Eu demorei, ainda não cheguei no nível dela. Olha aí. Mas a meta é a gente ir junto para chegar no objetivo o melhor possível. Alex, você já pegou seleção brasileira escolar? Escolar. Sul-americano. Sul-americano. E também em campeonato mundial Júnior? Isso. E o Vinícius? Nada. Nada. Mas a vontade é a mesma, né? A vontade é a mesma. Você quase pegou uma seleção brasileira escolar, não foi isso? É, mais ou menos. É que eu já tinha acabado a escola. Ah, bom dia. Você tinha a idade. Idade, mas eu já tinha acabado a escola. Ele tinha a idade, tempo, mas eu já tinha acabado a escola. Melhor prova da Alexia? 200 costas. 200 costas. E tem uma coisa da Alexia que eu gosto demais, ela é o parcial final do 200 costas. Teu é sensacional. No dia que você se tornou campeã mundial escolar, foi em Marrocos, eu assisti ao vivo a competição. Os 50 metros foi padrão Emily Siebel, né? Porque tu sabe que a Emily Siebel fecha o último 50 para 31. Não, é... Tu lembra a narração do cara? Foi muito engraçado. Mas aquela prova, eu falo para todo mundo, que ficou muito marcada para mim, porque foi uma semana depois de Maria Lenk, então eu vim para a Maria Lenk com uma pressão e fui para lá com uma pressão totalmente diferente, porque já tinha cumprido meus objetivos. Então lá, sem essa pressão, eu consegui encaixar o nado, eu lembro de conseguir fazer todas as viradas perfeitas e eu consegui controlar muito essa prova. Então até hoje eu tenho a memória dessa prova e ver as garotas do meu lado, eu não lembro se eram dois inglesas no 200, mas eu acho que era, e eu lembro de fazer a última virada e falar assim, agora eu consigo. E eu consegui controlar tudo, botei bastante perna e deu tudo certo. E tu sabe que, por exemplo, se a gente faz uma referência internacional, por exemplo, eu vejo a Katinka Rossu, eu vejo a própria Regan Smith, agora que ela nada nos 200 costas, imprimindo ritmos fortes desde o início da prova. E a Emily Siebel não. Ela mesmo se tornadora veloz, ela fecha muito bem. E ela tem essa característica, e eu me identifico com você fazendo isso, né? Quando você tenta acelerar, você dá uma patinada? É, eu tenho bastante esse problema. Principalmente quem me vê nadando nos 200 costas e os 50 consegue perceber que eu patino muito nos 50. Então eu acho que é uma característica minha de tentar, nas primeiras braçadas, tentar encaixar o nado e depois ir aumentando o ritmo. E acaba, no 200, sendo meio assim, porque eu fico meio apreensiva no início, não é que eu seguro, mas acaba rolando a prova e no final eu sinto que eu tenho perna indo, eu tenho braço, então dá tudo certo. Tem uma coisa bacana em relação à carreira do Vinícius, que é diferente da Alexia, que é nadadora de costas desde os 13 anos de idade. Eu me lembro, a carreira toda do Vinícius lá, ele tem uma origem de bons resultados no Borboleta. Eu encontrei uma prova tua no YouTube, cara, de Mirim lá, em 50 Borboleta lá, de Mirim 1 lá. Mas o que eu identifico é uma versatilidade muito grande, porque você nada bem o Borboleta, você nada muito bem o peito, você nada bem as provas de livre, já te vi nadando fundo. O teu cartel, ele é bem mais amplo, embora a Alexia também faça um 400 medley interessante, eu vejo um grau de versatilidade maior em você. É, meu pai sempre falou que nadador, independente da idade até júnior, tem que nadar todas as provas, porque é muito concorrido as provas menores aqui no Brasil. Você sabe que isso é um fenômeno e uma filosofia americana. Sim, meu pai sempre se baseou muito nela, que é a melhor do mundo, e eu venho sempre tentando ir nas provas mais difíceis possível para tentar me destacar, para perder o medo mesmo de nadar a prova longa, para, tipo, melhorar na minha mente mesmo. Perfeito. Mas tem, por exemplo, mas a Alexia é fácil dizer que a prova dela é um 200 quadros, não tenho dúvida disso. Mas qual é a prova do Vinícius? Cara, é difícil, mas hoje em dia eu acho que é o 400 medley. Eu também acho. Eu também acho. Você foi um dos... É, eu também acho. Não, eu, 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 o que eu identifiquei é que normalmente um nadador de 400 medley ele sempre tem alguma parte da prova que ele tem uma certa dificuldade. Então, por exemplo, o Brandon, quando ele começou a nadar a prova, a dificuldade dele estava num parcial de borboleta, que ele ainda tem, e depois o peito, que hoje ele já não tem. Hoje o Brandon, ele está com borboleta bem mais sólido, o peito muito estável, agora ele está com dificuldade de fechar o livre. Qual é as dificuldades do Vinícius? Geralmente, minha dificuldade maior é o costas e passar forte o borro. O resto eu consigo manter. Só que ainda eu não consegui, depois desse período de treinamento, eu não consegui nada apolido. Ainda vai só no Mariana. Isso é uma coisa que o pessoal não acompanhou. Na entrevista anterior que a gente fez com o Alexandre, que é o treinador de vocês, o pai treinador de vocês, ele decidiu fazer um planejamento depois que terminou o Finkel, depois que terminou o Finkel, que a Alexia retornou do Campeonato Mundial Júnior. Ele, na verdade, foi depois da Copa CVC, para ser mais exato. Depois da Copa CVC em Porto Alegre, ele iniciou um planejamento. Então, desde então, vocês dois não sabem o que é descanso. Então nadaram os campeonatos estaduais, o Júlio Delamari, já cansados até então. E mantendo mais ou menos os tempos que a gente tinha. Conseguiram performance. Eu fiquei mais distante, mas eu tive alguns problemas de saúde. É, com a cotite, né? Eu fiquei algumas semanas sem treinar. Mas, mesmo assim, não foi absurdamente longe do que eu estava fazendo. E agora, treinar e não conseguimos competir esse ano ainda. É, então... Mesmo sem estar... Na verdade, quando essa gravação for ao ar, vocês já vão ter competido. Vai haver uma competição de ensina curta, no Olaria, no Rio de Janeiro, né? Eu sei que vocês vão competir. Há um problema que é para todo mundo. Por exemplo, que havia uma possibilidade de vocês irem competir, inclusive, no exterior. Que acabou sendo não saindo. É um ano diferente. Mesmo sendo um ano olímpico, o ideal era que se fizesse um investimento nisso. Mas nós tivemos aí o coronavírus. Então, todo mundo um pouco de medo em relação a isso. Só que, o que eu acompanhei, e eu tive, vi os treinamentos de vocês lá, durante o carnaval. E eu identifiquei que vocês treinam, tem um, vamos dizer assim, uma intensidade bem considerável. E uma metragem bem intensa. Vocês não treinam um pouco. Eu vi. Não. Eu sou testemunha. O meu pai, ele gosta de botar longa metragem no treino. Sempre foi de... Desde sempre. É, de botar provas treinadas, bastante. Mas agora tá mais intenso. É, agora subiu o pouco. É o normal, né? A gente sentiu uma grande diferença. É. Porque desde que a gente começou a fazer esse treinamento, essa temporada pré-olímpica, ele fez algumas mudanças no treinamento e adicionou mais intensidade. Então, a gente tá num período que a gente tá treinando mais do que a nossa vida toda. Que legal. Então, a gente tá na mesma metragem, mais ou menos a mesma coisa que a gente fazia antes, só que com uma intensidade totalmente diferente. Sim. Que a gente nunca tinha feito antes. E uma coisa que eu vi, o Vinícius, ele sempre foi mais magrinho, mas eu, por exemplo, eu vi a Alexia muito mais em forma esse ano. Isso. É... Praticamente todo mundo que me vê tá dizendo isso e... A gata! Obrigada. Eu senti a diferença ano passado. No final do ano, eu tava bem acima do peso que eu tava acostumada. E foi algo que aconteceu sem eu perceber. Eu tava aumentando o peso sem perceber. E acabou que, quando eu voltei nessa temporada, agora concentrada, pro Maria Lenk, eu resolvi que eu não podia deixar as coisas rolarem. Eu tinha que me concentrar, botar um objetivo... Legal. Focar fora da piscina. Focar, é, porque não adianta eu treinar se eu não estiver focando nos outros fatores fora da piscina. Você sabe, por exemplo, se eu perguntasse pra vocês qual é o índice olímpico da tua prova, você sabe? Eu sei. Eu sei que é 4,15. Eu sei. 2, 10, 39. É. Porque você vai pra seletiva olímpica, você não pode ter outro tipo de... Você tem que estar focado em fazer o melhor. E pra fazer esse melhor, pra fazer esse resultado, vocês acreditam? Tem que acreditar, senão a gente não tá treinando pra nada. A gente vem de uma... Pode falar. O foco mesmo é pegar o índice, mas se não vier, a gente vai trabalhar pra na próxima que pegar a seleção ou outra coisa. A gente veio de uma família que, principalmente meu pai, eu não sei se ele já falou isso antes, porque a gente não assistiu, mas ele é muito sonhador. E ele, desde sempre, antes da gente pensar em brasileiro, a gente treinava um tipo de treino que era tentar fazer os 25 no tempo do melhor do Brasil, na época. Eu era infantil, eu acho que eu era infantil, em 200 metros, então ele pegava o tempo. Aí você tinha que ir de pé de pato, né? Não, esse era sem pé de pato. Só que a gente tinha uma enorme dificuldade de fazer esses 25, que eram 200 do melhor do Brasil, dividido por 8. Ah, que legal, que legal. E aí ele falava assim... Que referência, hein? E ele dizia assim, vocês estão tentando fazer esse 25 pra acostumar a fazer esse tempo, pra um dia vocês serem esses campeões. E na época a gente achava nisso impossível. A gente falava, meu Deus, que impossível. E depois de um tempo, nós nos tornamos esses campeões. Que top, hein? Hoje em dia... Inspirador, viu? Hoje em dia ele diz que se a gente não acreditar que a gente vai, a gente não vai. Então tem que acreditar até o último minuto, sem se frustrar no final, se alguma coisa não der certo. Eu imagino que deve ser uma dificuldade enorme ter essa relação pai-técnico, especialmente porque quando a gente treina bem, tá maravilhoso, né? Mas quando a gente treina mal, eu acho que deve ser... Tempo que tem, pô. Levei uma bronca, né? Eu, quando fui técnico, eu era bom de bronca. Bom de bronca mesmo. Então, eu imagino como deve ser levar essa bronca pra casa, né? Porque entrou no carro, acabou a bronca? Não, não acaba. Não acaba. Principalmente eu. A Alexa já é mais estressada que eu. Eu não levo muito pra casa, eu fico mais na minha. Ele consegue relevar as coisas. Eu não consigo. Mas o meu pai é tranquilo. Tipo, ele sempre... A culpa é da Alexa. É isso. Não é a culpa da Alexa. Às vezes a culpa é de nós dois. Lógico. Mas quando tem algum problema, a gente tenta sempre resolver o mais rápido possível. Que bom. Pra que não tenha conflito na parte dela. Sensacional, sensacional. Tem uma parte que a gente sempre encerra as entrevistas, que eu faço uma pergunta. Mas agora eu vou fazer uma pergunta pros dois, tá certo? Pra ver qual dos dois é o tal, né? Então eu vou perguntar, qual dos dois é o mais reclamão no treino? Alexa. Eu. Qual dos dois é que enrola no treino? Nenhum dos dois. Ah, é mesmo? Não. Qual dos dois come mais? Eu. Início. Qual dos dois dorme mais? Alexa. Eu? Ela acorda meio dia. Eu sei o seguinte. Só no sábado. Eu sei que eu passei o carnaval lá. Quando terminou o treino do sábado, era 11 da manhã, ele entrou no quarto, a gente não viu ele até o outro dia, né? No outro dia. Ele dorme muito mais. Qual dos dois é o mais competitivo? Vamos dizer, aquele cara que se supera mais nas competições. Eu acho que os dois. Não. Não sei dizer. É porque eu sou muito perfeccionista. Olha. No treino eu sempre tento fazer sempre a mesma coisa e se sai da linha eu fico muito frustrada. Já o Vinícius é diferente. Ele é muito competitivo, só que ele sabe relevar essas coisas e ele, por nadar mais provas, eu acho que fica nessa dúvida. Não sei. Qual dos dois é o melhor aluno? Alexa. Não. Na escola era Alexa. Alexa. Acho que sim. É porque ele também era muito bom aluno. É que eu era preguiçoso na escola, a Alexa não. A Alexa era mais estudiosa, vamos dizer assim. Mas os dois bons alunos. É, os dois. E por fim, vocês têm saudades de Friburgo? Olha, a gente tem saudade da comida de lá, mas no frio não muito. Mas eu acho que se a gente continuasse lá ia ser difícil dobrar, porque no inverno é bem frio e ainda mais 5 da manhã, temperatura negativa, ia ser complicado. Acho que sobre treinar, cabo frio é com certeza muito melhor. Cabo frio pra gente foi muito bom. Olha, eu vou desejar aos dois um super, super, uma super seletiva. Obrigado. Faça uma grande prova, consiga o tempo. Se a classificação, ela não depende só de vocês, depende de outras pessoas também. Mas tenha uma boa sorte, estarei torcendo pelos dois. Muito obrigado. Queria mandar um abraço pra galera da Aquário que tá vendo, tenho certeza. E vocês são ótimos, muito obrigada por estarem sempre treinando com a gente. Sempre animando todo mundo. E desculpa se a gente briga demais, mas é isso que acontece. Pra todo mundo melhorar, tem que ser assim. Isso aí. Valeu, gente. Obrigado.